Vado de Reva Vado de Reva Vado de Reva Vado de Reva Aba não direva, bando nisega, bando nifuga, mamwe bando nivega Sinongo para, kweze kweze, kwanjino yenda, bando taura kuti huyu munu Anongo sega, kumwachete, kwanjino ita, nisinga zile, kunipande mamwe Bando chineza, nikundireva, aba não direva, bando nisega Bando nifuga, mamwe bando nivega Doi jaseiko, ti saremane, doi jaseiko, ti sasekane Doi jaseiko, ti sanchukane, doi jaseiko, ti samegane Diriu o mundo, andongo para Quese, quese, quando no enda Vandondi reva, vacha neta Vandondi seca, vacha neta Vandondi chuka, vacha neta Vandondi venda, vacha neta Diriu o mundo, andongo para Quese, quese, quando no enda Nisinga sile, kutibane vandondi reva Vacha neta, vacha neta Vandondi reva, vandondi seca Vandondi chuka, vandondi venda Oh, 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 oh Vandondi chuka, vacha neta 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 Vandondi chuka, vacha neta